Cuidado, estamos saindo do mato aqui agora, ó Me tapando ali para a gente se embora Olha o padrinho aqui cantando aqui, ó Ele tem que botar na altura do peito, né? Aqui, né? Olha o solto aqui cantando com essa porra Pardinha aí, ó Pardinha aí cantando aí, ó Cuida a cuida, né? Aqui, aqui nação, parda aí nação, canta, mas isso é o caralho Olha o padrão na cara dele Isso Olha a primeira conta de cara com ele Chegou outra Saiu o que canta grega, agora chegou o que dá limpo, quer ver? Deixa cantar aí Acabou com ele se engordando Dois palmas É, pra se terminar Pois é, vou focar a sabão daqui na talminho E aí Olha o que canta grega, olha o que canta grega, hein? Bora pra chupa e te bate, cuida Pra xia não é pra cantar, vai, dá na cara dele aí Cuida Olha o solto aí Tá bom, meu filho Vai cantar, bora Antes de cantar Antes de cantar Pra xia não Pra xia muito não Bora, bora Simbora, bora